É moçada, primeira ação do dia aqui, ó Vamos ver o que é Tá vindo fácil, sem resistência Tá parecendo um cabeçudo É moçada, ó Cuidado aqui pra não me machucar Olha aí, que top Olha aí que bacana Isso aqui eu vou liberar, tá liberando Vamos lá Foi embora